Música Glória a Deus, paz do Senhor meus irmãos Por gentileza Josué Capítulo 3 E o versículo 5 Nós vamos ler Um versículo para nós meditar na palavra do Senhor Estamos felizes de estar na presença dele Glória a Deus Josué capítulo 3 E o versículo 5 Diz assim Disse Josué também Ao povo Santificai vós Porque amanhã Fará o Senhor Maravilha No meio De vós Vou ler de novo Disse Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã Fará o Senhor Maravilha No meio De vós Amém Se assente por gentileza Amada igreja Queridos Olhando para O versículo Que eu acabei de ler É um versículo Afirmativo Quem está Falando Estas palavras Diz assim Disse Josué Josué Ele não está Em cima do muro Ele não está Indeciso Ele não está Perdido Mas ele está Muito bem Orientado Pela voz De Deus É por isso Que ele chega Diante Do seu povo E diz Assim Eu estou Afirmando A vocês Que Amanhã Fala de tempo Vai haver Algo tremendo No meio De nós Quando eu olho Para o capítulo Um Eu vou ver Um povo Podemos chamar De um povo Desorientado Um povo Abatido Um povo Que tinha Perdido Uma grande Referência Que era o seu líder Chamado Moisés E a morte De Moisés Porque a morte Não é coisa fácil A morte Ela traz Desorientação A morte Ela traz Insegurança A morte Ela traz Incerteza Diante Da sombra Dela Agora você Imagine Um referencial Como era Moisés Chamado por Deus Para libertar O povo Moisés Dizia Vai acontecer E acontecia Moisés Moisés Dizia Fiquem tranquilos Porque o mar Vermelho Vai se abrir E ele simplesmente Tocava com o cajado O mar se abria O referencial Daquele povo Mesmo que não era Desta forma Que Moisés Queria que o povo Visse ele Mas ele queria Mostrar Deus Aquele povo Mas o ser humano Ele é muito guiado Por aquilo que ele vê Aquilo que ele enxerga E agora o povo Enxergava Moisés E quando a coisa Apertava Eles corria Moisés E dizia Moisés E agora Moisés 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 Diz Espera aí Eu vou falar Com Deus E alguma coisa Vai acontecer Mas chegou Mas chegou o momento Que Moisés Morreu Agora Deus No capítulo 1 Aparece a Josué E diz Josué O negócio é o seguinte Moisés Meu servo É morto Mas tem um porém A morte Não limita As minhas promessas Por causa Da morte De algumas Pessoas Eu não deixarei De cumprir As minhas promessas Porque Moisés Morreu Josué Você está Batido Você está Triste Você está Desanimado Não é por causa Da morte De Moisés Que acabou A promessa Não vai se cumprir Eu quero Que você Levante Eu quero Que você Tenha bom Ânimo Eu quero Que você Entenda Moisés Está sepultado Eu sepultei Ele Mas eu Continuo No trono Regendo Todas as coisas Uramando Shihahasi Algumas Pessoas Nós perdemos Do nosso convívio Algumas Pessoas Que são Referência O Senhor Recolhe Para si Aleluia Ficamos Com as coisas Boas Que eles Que eles Nos deixaram Vamos Ficar Com as Partes Muito Boas Que eles Nos ensinaram Mas não Vamos Perder O foco Porque parece Que algo Quer assombrar E quer dizer Já andamos Quarenta Anos Por o Deserto Estamos Esperando Uma promessa Se cumprir A qual Moisés Falou muito Que nós Iamos Entrar na Terra Não é Assim Meu pai Falou muito Que Jesus Estava Voltando Meu tio Falou muito Que Jesus Estava Voltando E Jesus Não voltou Ainda Será que Isso Não é Verdade Era mais ou Menos Assim Que estava Acontecendo Agora Deus Aparece A Josué E diz Josué Eu preciso Que você Se levante Porque a Minha Promessa Ainda Está De pé Teve Uma madrugada Desta Que o Senhor Me Querendo Entender O propósito De Deus Para aquela Madrugada E o Senhor Me levou A interceder Por algumas Pessoas Algumas Pessoas A qual Eu sentia Que A perca Pela morte De alguém Trouxe um Abatimento Tão grande Para ele Obscureceu A visão E parece Que Os filhos Só vão Ser salvos Se aquela Pessoa Estivesse Viva Intercedendo A salvação Só vai Eu e a Minha Casa Servir O Senhor Se aquela Pessoa Continuar Orando Mas chegar O momento Como chegou Na vida Alguns Que Deus Recolheu Para si Mas o Poder Dele Continua Manifesto E ele Está Dizendo Assim Eu já Recolhi Aquele Mas a Minha Promessa Continua De pé E ele Vai Realizar Tudo O que Ele Prometeu Aleluia Aí Moisés Meu Servo É morto Josué Agora eu Preciso Que você Se levante Porque você Vai orientar O meu Povo Aleluia Glória Deus Glória Deus Tem Alguém Que te Orienta O poder Da palavra O Espírito Santo Que está Sobre A igreja O poder Profético Da palavra É algo Que orienta O seu Povo Nós Podemos Você pode Até pensar Estou andando Meio Perdido Mas existe Uma nuvem De Deus Para nos Guiar Aleluia Nós não Estamos Perdidos Existe Um Deus Que nos Orienta E ele Usa homens Muitas Vezes Para nos Orientar E aqui Ele Diz Josué Eu preciso De você E eu Acho Lindo A postura De Josué Porque ele Recebe As orientações De Deus E ele Se preocupa Em colocar Tudo Em prática Aí Josué Se levanta E diz Para o povo Povo Santifica Irmãos Para a salvação Não precisa Nos santificar O sacrifício De Jesus Cristo Na cruz Do calvário É suficiente Para nos Salvar Se eu Aceitar Jesus Agora Né Se alguém Aceita Jesus Agora E parte Para a eternidade O sacrifício De Jesus É suficiente Para salvar Ele É Foi Completo O sacrifício De Jesus Mas Para nós Conquistar Algumas Coisas Precisa De uma Santificação Santificação Quer dizer Se santificar Com um Propósito É colocar Um propósito Diante De Deus Sabendo Por que Irmãos Que nós Precisamos Não podemos Perder o hábito De nos Santificar O Senhor De colocar As causas Diante De Deus E se Preparar Para que Nós Vejamos O sobrenatural De Deus Acontecer Porque através Da santificação Nós Conhecemos Melhor A Deus Nós Conhecemos Melhor O poder De Deus Nós Acreditamos Melhor O maior Com mais Ênfase Na autoridade De Deus Então Quando nós Se santificamos Nós separamos Um pouco Mais Da carne E nós Passamos A confiar Mais No poder De Deus Na autoridade De Deus No sobrenatural De Deus E nós Se preparamos Para nós Ver o agir De Deus Na nossa vida Por isso Que Deus Diz A Josué Diz ao povo Santificai Vos Qual que era O objetivo Era passar Um Jordão Por que Porque depois Daquele Jordão Tinha uma terra Que foi prometida Há muito tempo Depois Desse Jordão Tinha algo Para lá E existe Muito Jordão Na nossa vida Existe Muito Jordão Que nós Chegamos Diante dele E se acampamos Como fez o povo E às vezes Ficamos olhando Para o tamanho Do rio A altura Das águas A força Das correntezas E começamos A analisar Friamente Muitas vezes Olhando E a carne Os olhos Humanos As incertezas As inseguranças Elas vão Trazendo uma Incredulidade Muito grande Ao nosso coração E nós pensamos Mesmo que foi Deus Quem falou É impossível Isto acontecer É impossível Passar Para o outro Lado Não tem Condição Por isso Que Deus Diz Santifica O povo Porque eles Vão olhar Melhor Espiritualmente Eu quero Que o povo Não fique Olhando Com os olhos Humanos Mas eles Olhem Pelos olhos Da fé Porque o ser Humano Irmão O ser Humano Não é Fácil Nós Não somos Fácil Nós vemos O milagre De Deus Acontecer Aqui Um grande Milagre Mas depois Nós chegamos Diante de um Pequeno problema Nós pensamos Não tem mais Jeito Porque nós Já esquecemos Daquele grande Milagre Que o Senhor Operou Daquele grande Problema Que Ele Resolveu Mas Ele Diz Se o meu Povo Estivesse Santificando Estiver Me buscando Os olhos Deles Estarão Aberto E a confiança Deles Vai ser Grande E eles Vão Ver o Milagre Acontecer E aí É tão lindo Que Ele Diz assim Santificai-vos Porque Amanhã Falando De Tempo Porque você Chegar Para um Povo Que já Está Quase 40 Anos Rodeando Em volta Vendo Nuve Vendo Coluna E não Chega Nunca Na terra Prometida Vendo Gente Partir Para a Eternidade Perdendo Líder E aí Chega Alguém Diz assim Amanhã Esse Obstáculo Aqui Vai ser Banido Dentro De vocês Irmãos É difícil Demais A incredulidade Quer tomar Conta Do coração De todo Jeito Mas eu Vim aqui Como profeta Nesta noite Nesta tarde Para dizer Para você Deus tem Tempos Determinados O tempo Está no Poder Dele Ele faz A hora Que Ele Quer No momento Que Ele Quer Com quem Ele Quer Porque Muitas Vez Vai ser Através Do Fulano De tal Que vai Acontecer Deus Está Dizendo Eu Tenho Tempo Nas Minhas Mãos E eu Sei O Momento Eu Sei O Tempo Ele Diz Amanhã O Senhor Vai Fazer Maravilha No Meio De Vós A Bíblia Diz Que Dizem Lucas Que O Justo Viverá Da Fé Que Nesta Terra Tem Guardiões Da Fé No Meio De Tudo Que Está Acontecendo Nesta Terra Existe Muitos Homens De Fé Muitas Mulheres De Fé Mas Existe Alguém Também Que Estão Desfalecendo Na Fé Que Estão Perdendo As Esperanças Mas A Palavra Diz Que Ouvir E Ouvir Da Palavra De Deus Através Da Autoridade Do Espírito Vai Gerando Fé Vai Gerando Confiança E O Meu Objetivo Aqui Na Presença De Deus Esta Noite É Que Você Saia Daqui Cheio De Fé Cheio De Esperança Dizendo Eu Sei Que Aos Olhos Humanos Amanhã Não Tem Como Realizar Aquele Milagre Eu Estou Aqui Para Dizer Para Você Se Deus Está Falando Amanhã Ele Vai Realizar Ele Realiza E Pronto Ele É Deus Pastor Mas Se Fosse No Tempo Tal Poderia Acontecer Deus Estava Dizendo Josué Estava Afirmando Amanhã Aleluia Amanhã Deus Vai Fazer Maravilha No Meio De Vós Amanhã Esse Problema Que Parece Tão Grande Aos Teus Olhos Deus É Tão Lindo Irmão É Tão Lindo Que Aquilo Que Os Olhos Físicos Mostra Monstruoso Para Nós Hoje Nós Estamos Olhando E Vendo Um Monstro Vendo Que Não Tem Como Não Dá Não Tem Como Acontecer Isto Amanhã Você Está Vivendo Um Milagre E Você Está Glorificando O Nome Dele Dizendo Só O Senhor Pode Fazer Isso Mas Não Se Preocupe Aleluia Isso É Normal Do Ser Humano Isso É Natural Do Ser Humano Diante Dessas Circunstâncias Nós Senti Desta Maneira Deus Se Conhece Por Dentro E Por Fora Mas Ele Está Dizendo Vou Fazer Maravilha No Meio De Vós Glória Ele Vai Fazer Maravilha No Meio De Vós Então No Tempo Dele Na Hora Dele Era Como Eu Acredito Que Quando Josué Fala Isto Quem Sabe No Coração De Alguém Na Vida De Alguém Alguém Disse Assim Olha Se Moisés Estivesse Aqui Eu Poderia Acreditar Melhor Se Estivesse Aqui Falando Essas Palavras Olha Pode Ser Que Aconteceria Porque A Incredulidade Ela Tenta Tomar Conta Do Nosso Coração E Agarrar Alguma Coisa Humana Agora Tudo Que Deus Quer É Que Nós Coloquemos O Foco Nele Acredite Na Palavra E No Poder Dele E Coloque Isso Diante De Eu Creio Que Isto Pode Acontecer Independente De Quem Está Falando Glória Deus Amanhã Fala De Tempo Vou Fazer Esse Grande Milagre Existe Algum Jordão Que Nós Precisamos Passar Mas Quando Nós Olhamos Com Olhos Humanos Nenhum Pai Quer Perder Seus Filhos Nenhuma Mãe Quer Deixar Uma Filha Para Trás Nenhum Tio Quer Deixar Um Sobrinho Para Trás Nem Abraão Quer Deixar O Sobrinho Ló A Gente Quer Que Todo Mundo Passe O Jordão Juntamente Conosco Não É Você Chega Assim Diz Olha Eu Eu Sou Bom De Braço Eu Sou Bom De Já Fiz Natação Olha Perigo Eu Passar Esse Jordão Nadando Mesmo Cheio Como De repente Eu Entro Aqui Vou Sair Mais Para Baixo Mas Perigo Eu Passar Mas Eu Não Vou Me Tacar Porque Eu Não Quero Deixar Minha Mulher Para Trás Eu Não Quero Deixar Meus Filhos Para Trás Eu Não Quero Deixar Aquele Que Eu Amo Para Trás Pelas Minhas Forças Humanas Eu Posso Até Passar Esse Jordão Mas Eu Não Vou Passar E Às Vez Irmão A Gente Fica Acampado Na Beirada Do Jordão Um Dia Dois Dia Dez Dia Dez Anos Analisando Como Que Eu Vou Fazer Para Atravessar Esses Lá Para Outro Lado Como Que Eu Vou Fazer Para Levar Eles As Formas Humanas Que Eu Vou Fazer Para Me Passar Esse Jordão E Levar Eles Porque Do Outro Lado Tem Uma terra Prometida E Nós ficamos Analisando E Não Vemos Solução Agora Deus É Tão Lindo E Ele Pensa Em Tudo Que Ele Dá Explicação A Josué Dizendo Josué Eu Tenho Uma saída Eu Não Quero Que Fique Ninguém Para Trás Não Vai Passar Só Os Homens De Guerra Não Vai Passar Só Os Sacerdote Eu Quero Que Todo Mundo Passe Esse Jordão E Eu Tenho A Minha Estratégia Oh Queridos Como É Lindas Estratégias De Deus Como É Lindas Estratégias De Deus É Totalmente O Contrário A Mente Humana O Deus Deu Muita Sabedoria O Homem E Eu Acredito Que Quando Chegar Na Beirada Daquele Jordão Alguém Pense Opa Aqui Dá Para Fazer Uma Ponte Nós Somos Fortes Nós Vamos Dar Um Jeito Aqui A Capacidade Humana Começa A Ser Desenvolvida E Deus Está Dizendo Não Meus Filhos Eu Tenho As Formas Como Que Eu Não Quero Deixar Ninguém Para Trás Eu Tenho As Formas E Deus Diz Assim Para Josué Josué A Minha Presença Por Isso Tem Santificar Para Acreditar Em Coisa Sobrenatural Naquele Tempo Eles Tinha Uma Arca Da Aliança Que Era O Símbolo Máximo Da Presença De Deus A Arca Que É A Presença O Símbolo Máximo Da Minha Presença Vai Com Vocês Vai Nos Ombro Dos Sacerdotes Vocês Não Querem Deixar Ninguém Para Trás Né Ninguém Quer Deixar Ninguém Para Trás Aqui Só Tem Um Jeito De Não Deixar Ninguém Para Trás É Se Agarrar Com A Presença Só Tem Um Jeito De Nós Levarmos Juntos É A Presença Eu Também Sou Pai Também Tenho Filhos Adolescentes Já Jovem E A Gente Fica Senhor Como é Que Eu Vou Fazer Não Quero Deixar Prefiro Nem Passar Esse Jordão Prefiro Nem Desfrutar Do Que Está Ali Na Frente Se For Deixar Alguém Para Trás Não É Assim Irmão Olha Tem Coisa Linda Ali Na Frente Mas Eu Não Quero Ir Porque Eu Não Quero Deixar Ele Para Trás Porque Daí A gente Fica Fazendo Nossos Cálculos Humanos E Deus Está Dizendo Eu Tenho Um Jeito De Fazer Todos Passar Esse Jordão Porque Eu Quero Entregar É Para Vocês Aí Querido Deus Diz assim Para Josué Josué Diz ao povo Que Se Prepare Se Santifique Os Sacerdotes Pega A Arca Que Ceboliza A Minha Presença Não Vai Ter Ponte Não Vai Ter Corda Não Vai Ter Madeira Não Vai Ter Nada Disto Irmãos Para A Gente Sair Do Egito Não Precisa Se Santificar Mas Para Participar Dos Milagres De Deus As Conquistas De Deus Precisa Se Santificar Para Sair De Lá Não Precisa Mas Depois Para As Conquistas Precisa Porque Senão A Gente Não Consegue Acreditar Naquilo Que Deus Vai Fazer Porque A Ordem Era Essa Quando O Sacerdote Colocar O Pé Na Água O Jordão Para Meu Deus Irmão Não Tem Como Não Tem Como Quem Olha Humanamente Falando Se Não Tiver Preparado Se Não Tiver Foco Em Santificação Está Mais Espiritual Ele Diz Pode Colocar O Pé O Joelho A Coxa A Cintura Não Tem Como Mas Mas É Tão 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 Mãos A Gente Acreditar No Poder De Deus Porque Eu Acredito Que No Meio Daquele Povo Daqueles Homens Mulheres Jovem Criança Tinha Alguém Que O Coração Deles Estava Fervendo E Eles Olhavam Para Aquele Sacerdote Porque Eles Tinha Que Manter Uma Certa Distância E Eles Diziam Eu Não vejo A Hora De Eles Colocar O Pezão Na Água Porque Eu Sei Que O Poder Do Nosso Deus É Maior Do Que Esta Água É Maior Do Que Esse Jordão E Essa Água Vai Se Abrir Nós Vamos Passar Porque Irmão Satanás Tudo Que Ele Quer Encher Nós Incredulidade E Nós Não Acreditar No Sobrenatural De Deus Mas Sempre Tem No Meio Do Povo Alguém Que Rompe Abacandaraia Pode Levantar O Acampamento Pega Os Animais Pega As Crianças Aleluia Porque A Incredulidade É Assim Vamos Ter Uma Altura Deixa Alguma Coisa Aqui Porque Não Vai Dar Está Entendendo Vamos Deixar Alguma Coisa Para Arrumar Aqui Porque Não Vai Dar Não Vai Acontecer Não Tem Como Não Tem Lógica Mas Tem Alguém Dizendo Assim Arruma As Crianças Arruma Tudo Aí Porque Ainda O Milagre Não Aconteceu Mas Deus Já Falou Aleluia Está Entendendo Ainda Não Aconteceu Mas Deus Já Falou E Eu Parece Que Vejo Esse Deus Tremendo E Maravilhoso Olhando Do céu Porque Os olhos Dele São Como Chama De Fogo Que Ele Entra Lá Dentro Do Coração Do Homem Na Alma E Ele Vê Todas As Coisas E Ele Diz Tem Alguém Acreditando Na Minha Promessa Tem Um monte De Gente Que Já Morreu E Não Vai Entrar Lá Por Incredulidade Mas Tem Alguém Acreditando No Meu Poder E O Milagre Vai Acontecer Aleluia Aleluia Tem Alguém Irmão Que Já Está Lá Na Frente Engraçado né Huracal Edécia Engraçado Que Às Vez Deus Está Falando Coletiva Mente E Tem Alguém Que Precisa Tanto Irmão Que Ele Já Devia Estar Com a Mochila Nas Costas Rompendo Em fé Dizendo Eu Já Estou Dentro Aqui Para Me Atravessar Esse Jornal Porque Eu Não Quero Ficar A Vida Toda Aqui Mas A Mente Dele Ainda Está Escrava Ele Tem Ele Já Foi Livre Mas A Mente A Escrava De Uma Incredulidade Ainda Tem Algo Lá Do Egito Nele Que Diz Assim Não Acho Que Não Vale A Pena Passar Esse Jordão Mas Deus Está Dizendo Tem Algo A Mais Em Outro Nível Tem Algo Mais A Mais Ali Na Frente Que Eu Quero Te Mostrar Mas Precisa Se Levantar Aí Quando Os Sacerdotes Chegam Coloca O pé Na Água O Jordão Se Abre Irmãos Diz Que Era Tempo Da Cheia E Aí Quando Eles Colocam O pé É Claro Que Se Eu Colocar Algo Aqui A Água Está Correndo Aqui Vai Escoar A Água Mas E Para Parar Isto Quem Já Foi Na Itaipula Em Foz Iguaçu O Trabalho Que Aqueles Homens Tiveram Para Fazer Aquilo É Monstruoso Porque A Força Da Água É Tremenda A Força Água É Tremenda E Ela Vai Pesando E Ela Vai Tentando Empurrar Mas Tem Um Deus Tão Grande Tão Poderoso Que É O Nosso Deus Fico Pensando Que A Nossa Fé Diante De Problemas Assim Diante De Problemas Desse Tamanhinho Assim Meu Deus O Tamanho Do Problema E Deus Está Dizendo Eu Tenho Poder Sobre As Águas Sobre O Fogo Sobre A Neve Sobre A Terra Eu Tenho Poder Sobre Tudo O Poder Está Nas Mãos É Só Você Acreditar E Aquele Medo Irmão Eu Acredito Que No Meio Daquele Povo Mesmo Aqueles Que Não Tinham Tanta Fé Para Acreditar Na Forma Que Deus Estava Falando Quando Eles Viram As Águas Parar E Os Sacerdotes Ir Até O Meio Do Jordão E Quando Eles Pararam Com o Símbolo Da Presença De Deus Começou Existe Coisas Irmãos Que Deus Quer Curar Em Nós Existe Traumas Que Deus Quer Arrancar De Nós Existe Gritos Dentro De Nós Que Precisa Ser Largado Porque As Derrotas As Perca Elas Elas Vão Trazendo Uma Uma Opressão Um Peso Sobre Nós E A Gente Nunca Grita O Grito Da Vitória E Aquilo Vai Acarcando Mas Quando O Milagre De Deus Acontece Eu Tenho Certeza Que Quando Porque Sempre Assim Tem Alguns Que Acreditam Piamente Acreditavam Piamente Que Aquela Arca Aquela Presença Aquele Cachote Simbolizava Tanto A presença De Deus Que Ele Sempre Estava Glorificando Adorando A Deus Olhava Já Glorificava A Deus Mas Tinha Alguns Que Duvidava No Coração Mas Quando Eles Estão Parado No Meio Do Jordão E Aquele Povo Está Passando Criança Homens Mulheres Estão Passando Eu Tenho Certeza Que Alguns Gritos Saíram Ali Que Estava Preso Aqui Dentro Alguns Gritos Foram Solto Alguns Cantaram Eu Reconheço O Poder De Deus Eu Sei Que Agora Eu Tenho Condição De Pisar Onde Deus Falou Que Eu Ia Pisar Eu Tenho Certeza Que Eu Vou Levar Os Meus Comigos Para Desfrutar Daquilo Que Deus Falou Que Eu Ia Desfrutar Mas Você Precisa Ver Deixa eu te dizer Uma coisa Irmão Pode ser Que a tua Fé Não Alcance Pode ser Que a tua Fé Não Alcance O que Alguns Estão Alcançando Pode ser Existe Um momento Que a tua Fé Precisa Ser Ativada Mas Deixa eu te dizer Em nome De Jesus Se Tem Alguém Passando Jordão E Você Está Passando Junto Adore Engrandeça Glorifica Porque Tem Alguém Vivendo Milagre Hoje Por Causa De Alguém Por Causa De Alguém Que Teve Coragem De Colocar O Pé Na Água Tem Gente Vivendo Milagre Junto Mas Não Consegue Soltar O Grito Não Consegue Exaltar O Deus Dele Não Consegue Glorificar E Sempre Está Em Cima Do Muro Será Que É Deus Mesmo Será Que Isto Está Acontecendo Mesmo Nesta Noite Deus Está Falando Contigo Eu Quero Que Você Tome Um Posicionamento Para Que Glorifiques O Meu Nome Para Que Exaltes O Meu Nome Diante Do Que Está Acontecendo Porque Tem Coisa Sobrenatural Acontecendo Tem 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 Gente Que Só Está Aqui Por Causa Da Mão Potente Do Senhor Tem Gente Que Só Está Aqui Porque Você Pegou Uma Caroninha No Milagre E Tudo Que Ele Quer É Que Você Tome Uma Ponte Até Quando Você Vai Andar No Meio Dos Outros Até Quando Até Quando Vamos Andar Vou Pegar Carona Aqui Vou Ir Não Sei Ainda Não Tomei Bem A minha Decisão De Acreditar Plenamente Nesse Deus Deus Está Dizendo É Hora De Você O Jordão Está Passando Mas Ainda Tem Jericó Ali Na Frente Ainda Tem Que Gritar Ali Na Frente Oh Irmão Não Tem Como Depois Que Conhece O Poder Desse Evangelho Querer Vivir Sem Ser Dependente Do Poder E Da Autoridade De Deus Não Tem Porque Nós Vivemos Coisa Sobrenatural Então Em nome De Jesus Se Joga De Cabeça Nesse Evangelho E Diz Assim Eu Quero Viver O Que Deus Está Propondo Para Me Viver Aleluia Está Entendendo Você Precisa Tomar Essa Decisão De Acreditar Juntamente Chega Irmão O esposo Acredita A esposa Não Acredita A esposa Acredita A esposa Não Acredita O filho Não Acredita Muito É É Momento De Nós Se Alegrarmos Com Milagre Mas Ter Uma Certeza Aleluia O Deus Dele É Meu Deus O Poder De Deus Que Opera Na Vida Dele Que Livrou Ele Vai Me Livrar Vai Oh Meu Deus Oh Meu Deus Chega O Momento Escuta Isso Que Estou Falando Chega O Teu Momento Que Não Vai Ter Que Não Vai Ter Ele Segurando A presença Pra Você Passar Bonitinho Chega O Momento Que Você Tem Colocar O Teu Umbrinho Debaixo Desta Arca E Dizer Vai Pesar Um Pouquinho Vai Pesar Eu Vou Tire Que Me Ajoelhar Um Pouquinho Me Ajoelhar O Peso Vai Fazer Eu Me Ajoelhar De Rependo O Peso Vai Baixar Um Pouquinho Mais Aleluia O Peso Irmão Vem E Eu Tenho Duas Opções Eu Posso Dizer Deixa Que Pese Mais Lá Eu Posso Colocar O Ombro De Baixo E Dizer Eu Também Vou Encarar Isso Vai Precisar Renúncia Vai Precisar Vai Precisar Renúncia Vai Precisar Mas Viver Viver O Teu Milagre Aleluia 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 O Teu Jordão Hoje Está Passando Esse Jordão Deus Preparou Irmão Deus É Muito Bonzinho Até Até Uma Altura Até Uma Altura Mas Vai Chegar O Momento Que Eu Vou Ter Que Ter Minhas Próprias Experiências Com Deus Quero Que Você Fique Em pé Por gentileza Vai Ter Momento Que Esse Milagre Esse Milagre Aleluia 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 Para Nós Entrar Na Terra Prometida Precisa De Muito Esforço Tem Uma Promessa Ali Do Outro Lado Tem Uma Promessa Aleluia Jesus Fez Uma Promessa Mas É Preciso Nós Atravessar Os Jordãos Dessa Vida É Preciso Nós Viver Os Milagres Aleluia Aleluia E Tem Muito Jordão Que Que So So Brevência Não É Só Para Você Comer O Leitinho Mel Da terra Prometida Mas É Uma Questão De So 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 sobrevivência Para Você So 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 Você vai ter que passar esse Jordão Está entendendo? Estou pegando prosperidade aqui Não estou pegando o carro novo, a casa nova Que está depois do Jordão Sobrevivência Você precisa sobreviver Depois desse Jordão Aleluia E Deus já te colocou na rota certa, meu filho A rota é essa mesmo Não tem fugir nem para a direita e nem para a esquerda É se jogar nesse Jordão mesmo Aramã da Arábia Não tem mais para onde fugir É tipo quando chegar no Mar Vermelho Deserta a direita, a esquerda Atrás do inimigo furioso Então agora tem que viver um milagre É esse o momento Aleluia E precisa tomar decisões Para atravessar esse Jordão que você precisa tomar E o caminho é esse Tá bom? Não tem outro Você chegou diante desse Jordão Ou você decide certo Ou você pode estar fadado Aleluia Meu Deus Há fracassos Há fracassos Terrível Aleluia Ou você pode Encarar as realidades da vida E continuar Deus dizendo Grita Que eu faço Jericó Os muros de Jericó Afundar Continua gritando Com fé Com autoridade Que não precisa colocar a mão na espada Para lutar Porque eu luto por você Tá entendendo? Esse Jordão Você precisa passar Para você não ficar a vida inteira Lutando com as tuas forças Mas você dizer Tem um Deus que peleja as minhas guerras Tem um Deus que luta por mim Mas é preciso se atravessar Esse Jordão Aleluia Aleluia Nós vamos orar nessa noite E eu quero que você peça Ao querido Amado Doce Espírito Santo Que te ajude Diante dessa circunstância Desse Jordão Aleluia Moisés é morto Moisés ficou Muitos ficaram Mas tem algo lá na frente Ainda pra você E é tempo de você Se posicionar E começar Ver o sobrenatural Viver o sobrenatural De Deus Na tua vida Na tua história Na tua casa Nos teus negócios Você precisa ver O sobrenatural De Deus Paz do Senhor Paz do Senhor Meus irmãos Enquanto receberam a palavra No seu coração Nessa noite Um pouquinho mais de som Olha pra mim Irmão Do som Um pouquinho mais Por favor Aleluia Meus queridos É interessante Estar ouvindo a palavra Do pastor Gilson Que Os pés dos que molharam a água Foram os pés dos que mais creram A Bíblia diz que Quando os pés dos sacerdotes Tocarem a água O Jordão vai se abrir Todos que passaram depois Foi consequência da fé Dos dois primeiros Que conduziam a arca Quem é que quer molhar o pé Pra sua família Atravessar Quem Quem sabe Deus está chamando Hoje você Pra você ser aquele Que vai molhar o pé Talvez sua família Vai atravessar De pé enxuto Mas os seus pés Vão molhar As vezes O sofrimento Maior Está para aquele Que veio na frente Desafiando tudo Dizendo Senhor Eu vou até o final Por tua causa Senhor Eu vou crer No que Josué Falou E vou tocar Meu pé Nessa água Senhor Glória a Deus Nós queremos fazer uma oração Quem sabe tem alguém Aqui nessa noite Que está aqui Em nome de sua casa Está aqui dizendo Eu vou fazer a frente Para que a minha família Experimente O quanto é glorioso Crer Nesse Deus Maravilhoso Se você está aqui Nessa noite Para molhar o pé Eu quero chamar você Aqui na frente Quero orar por você Agora Em nome de Jesus O Espírito do Senhor Precisa de alguém Que molhe o pé Precisa de alguém Que desafie Que vá na frente Aleluia Quem olharam Os pés molhados Dos sacerdotes Pensavam Esses foram os que não creram Os únicos que molharam o pé Os outros chegaram lá Com o pé enxuto Mas na verdade Foram os primeiros Que desafiaram as águas Do Jordão Oraba calabaxandaraia Deus nós oramos Nessa noite Senhor Os teus filhos Que estão aqui Diante da tua presença Que ouviram Senhor A tua palavra Que foi nesta noite Transmitida Neste lugar Ó Espírito Santo Aleluia Eu estou nesta noite Orando por teus filhos Que querem Senhor Fazer a frente Dos lugares difíceis Onde só pela fé Nós iremos atravessar Aqueles que desejam Senhor Abrir o caminho Dos lugares impossíveis Onde sei A tua intervenção É impossível De ser atravessado É impossível De chegar Do outro lado Deus A menos que tu Entre com providência A menos Senhor Que isso vá à frente Daqueles que creem Que aceitam a tua palavra Vai na frente Da tua filha Senhor Aleluia Que ela não seja envergonhada Diante do desafio Mas que os pés dela Senhor Possa experimentar O abrir dos lugares difíceis Aonde Senhor Aleluia Outros experimentarão Pela fé da tua serva Os desafios vencidos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Honra a fé dos teus filhos Honra a convicção dos teus filhos Honra Senhor O desafio da fé dos teus filhos Para a glória Para a glória Para a glória Para a glória Do nome de Jesus A glória O desafio da fé dos teus filhos O desafio da fé dos teus filhos O desafio da fé dos teus filhos Para a glória E o fundo E a glória O desafio da fé dos teus filhos O desafio da fé dos teus filhos Legenda Adriana Zanotto